E você vindo pela Avenida Francisco Junqueira, sua parada obrigatória é aqui na Automais, que tem condição bacana de verdade, né Neto? Isso mesmo, Jean. Temos uma Space Fox Part Line 2010 top, somente R$ 26,900. Pra você que quer um sedã com preço bom, 207 XR 1.4 2011, somente R$ 21,900. E pra quem quer uma SUV, temos uma CR-V automática 2010, somente R$ 43,900. Conheça todo o showroom aqui da Automais. O endereço Francisco Junqueira? 2353. Telefone? 3610-0742. Venha pra Automais, porque aqui é estouro!